Acompanhar a Vaja Porto Alegre 2024 Neste dia 18 de Outubro de 2024 Acompanhar a Vaja Porto Alegre Aqui em Domingão Foros de Domingão Ponto Soura Passou o primeiro carro E então vamos acompanhar Aqui então A Vaja Porto Alegre Depois da parte da manhã Temos dado em Porto Alegre A acompanhar todos os veículos Que ali circularam Em provas Motas, motorizadas Babies Automóveis E outros veículos Que ali circularam Agora encontro-me aqui Na Foros de Domingão Para acompanhar aqui Os automóveis Que vão Aqui fazer a sua prova Aqui em Foros de Domingão Onde sou? 18 de Outubro de 2024 Até já E aí E aí E aí E aí